Bom, boa noite. Eu sou Marina Salles Porto. Eu vim aqui a falar sobre videografismo em software livre. Eu migrei. E agora? Bom, antes de qualquer coisa, nós vamos concentrar o que está aqui na tela, né? Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar como que tudo começou. Qual que foi a jornada de uma pessoa que estava em software proprietário, migrou para o software livre e atualmente utiliza o software livre para o seu trabalho com fotografia, vídeos, imagens e por aí em diante. Tudo começou quando eu era bem pequena. Eu brincava um pouco no Microsoft DOS e eu fui utilizando o Windows até a metade do ano de 2017. A questão é que, quando eu conheci a comunidade de software livre, tinha várias coisas, várias promessas, várias promessas que o pessoal vivia falando sobre, como se fala? Sobre ter uma comunidade mais unida, integrada, espírito de compartilhamento, de conhecimento e por aí em diante. E a liberdade de escolher do usuário. Ou seja, tanto faz eu poder usar um Ubuntu Gnome ou utilizar uma versão do Slackware. Eu poderia usar qualquer um que todo mundo ia falar assim, pô, é software livre, isso é bacana, isso é legal. E também o desejo de construir um mundo mais justo, que era sempre isso que a comunidade do software livre vivia pregando. A questão é que, quando eu cheguei e entrei de fundo, eu via a realidade que não era nada disso que eu estava pensando. Eu via um individualismo exacerbado, igualmente para fanatismo, a falsa meritocracia e muita saliva e pouco código. Isso quer dizer o quê? Porque o fanatismo, a militância é tão gigante que você chega a sentir completamente oprimido. Então, se eu chegasse e falasse assim, ah, eu uso o Linux Mint, a pessoa vai chegar e falar assim, não, mas você não deve usar o Linux Mint, você tem que usar uma versão de x ponto não sei quantas do Slackware. E isso era incrível. Vamos começar com, se for para frente, o significado de meritocracia, porque muitas pessoas não conhecem. Meritocracia quer dizer, compartilhar, ajudar, desenvolver e seja reconhecido por isso. Só que, como eu disse, na realidade, na comunidade do software livre, isso nunca aconteceu. Nós temos, sim, a falsa meritocracia, que é utilizar de amizades, corpos e recursos diversos apenas para si. E aí, então, muitas vezes, o pessoal não dividia conhecimento. Sabia sobre determinada área, mas não queria dividir. Por isso, até que um dos maiores defeitos da comunidade do software livre é que muitas pessoas sabem de muito, mas não compartilham com os novatos que estão entrando. Tanto é que, quando eu fui para a migração em software livre, para edição, eu conheci um cara que dizia que sabia tudo sobre o software que eu edito atualmente, que é o KD Live, e ele foi e falou assim, não, eu te ajudo, tranquilo. Só que, ao invés de ele chegar, sentar no Skype e me ensinar as coisas bonitinhas, ele simplesmente chegou e falou o seguinte, ó, tá aqui cinco links de cinco playlists de vídeos que são extremamente longos, que são vídeos completamente, assim, em encheção de linguiça. Você assiste tudo isso em três dias e me envia um vídeo fazendo isso, 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 assim, assado, e a cada dia de atraso você perde um ponto. Eu não aprendi nada com ele. Eu peguei, basicamente, o meu conhecimento em edição de vídeo em software proprietário e fui e apliquei isso para o software livre. Eu pensei assim, um é a cópia do outro, resumindo. A única coisa que muda é a localização das funções e os atalhos. E eu, assim, apliquei para mim mesma. O problema é que, lembra da falsa meritocracia que o pessoal acha que só porque eu sou veterano eu sei mais do que você e você cala a boca e fica quietinho? Então, não é porque você está há X anos usando somente software livre que isso me faz menos profissional do que você. Simplesmente pelo fato de que um dia eu cheguei num grupo, dei pitaco sobre uma função que eu sabia e o cara chega e fala assim, ah, pinto novo querendo cacarejar em galinheiro velho. E aí, então, eu cheguei e desbanquei ele falando isso. Não é porque você está há não sei quantos anos em software livre e eu só estou há alguns meses que isso me faz menos profissional do que você. Bom, aqui a gente tem um pequeno comparativo sobre conteúdos que são divulgados para as pessoas aprenderem na internet sobre edição. Aqui eu peguei em base o ano de 2017, o efeito chroma que é aplicado no Adobe Premiere Pro CC. Você nota aqui que ele tem, eu acho que não dá para ler por causa do telão, mas você nota que existem aproximadamente 9.810 resultados para esse efeito em específico e os vídeos são de até 4 minutos em Full HD. Ah, então, eu pesquiso a mesma coisa, só que sobre o Cadent Live, eu acho somente 911 resultados e eles não são os mais atuais possíveis. Eles têm, tipo, 3 meses, 2 anos e por aí em diante. Isso do ano de 2017 com os mesmos filtros do YouTube. Mas, eu não vim aqui só para meter o pau falando que em software livre a gente não produz conteúdo, que a gente não compartilha nem nada disso. Eu vim aqui ensinar vocês a editar em software livre. Então, vamos começar com o básico. Vamos lá, eu vou abrir uma pasta aqui que eu tenho e eu vou mostrar para vocês a imagem do Premiere. O Premiere, ele é basicamente desse jeito, entendeu? Não muda muita coisa para as outras versões. Vocês podem ver que aqui a gente tem a nossa linha do tempo, onde você coloca as faixas de áudio e as faixas de vídeo, imagens e textos. Aqui você tem os seus projetos exportados. E aqui em cima nós temos as guias de efeitos e operação por keyframe. E aqui nós temos o preview. Visto isso, agora a gente vai para o Cadent Live. Está dando para entender, galera? Bom, vamos lá. Indo para o Cadent Live, eu vou ensinar vocês a aplicar um efeito de chroma aqui em um vídeo do Vandana. Que é algo bem simples. E também vou ensinar vocês a animar o texto. Entendeu? Vamos lá. Essa daqui é a preset do Cadent Live. É praticamente a mesma coisa. Aqui nós temos a nossa linha do tempo, com faixas de vídeo e áudio. Nós temos aqui a exportação de vídeos brutos, que são os vídeos não editáveis. Aqui a nossa aba de efeitos, que a gente pode colocar os efeitos que quiser em nossos áudios, vídeos, correção e por aí em diante. E aqui nós temos o nosso preview, que é onde a gente vai ver como o nosso vídeo está ficando. Beleza? Então vamos começar exportando os nossos vídeos principais. Eu posso muito bem dar dois toques aqui. Carroça, por favor, colabora comigo. Ou se não eu posso clicar e arrastar os vídeos que eu quero. Como eu já abri aqui, eu vou na minha pasta raiz. Não é pasta raiz, Marina. Cadê? Cadê essa coisinha? Eu vou na minha área de trabalho muitas vezes e aí eu coloco... Eu transfiro os arquivos para cá. Desculpa, gente. Eu, no caso, vou pegar o vídeo do Vandane e essa imagem. E eu vou ensinar vocês também a fazerem correção de cor no vídeo hoje. Só um minutinho. Pronto. Cliquei, arrastei. Só que eu cliquei e arrastei no lugar errado. Cliquei e arrastei. O meu vídeo está sendo exportado para eu começar a trabalhar. Muito bem. Eu pego, clico e arrasto o meu vídeo na faixa de vídeo 1. Aqui está. Ah, então. Lembra que eu falei que a gente tem as faixas de vídeo e áudio separadas? A de cima é vídeo e a de baixo é áudio. Então, se eu quiser desvincular o vídeo do áudio, eu clico com o botão direito do mouse e vou em Ungroup Clips. Isso vai fazer o quê? Que essa parte seja manipulável independente dessa. Ctrl Z para desfazer tudo. Se eu não estou com um Ungroup Clips, desagrupar os clips, ativado, ele simplesmente vai ficar indo junto de um lado para o outro, de lá para cá. Muito bem. Eu vou pegar uma parte desse meu vídeo. essa daqui, por exemplo. E aí, então, eu quero fazer um corte. Como que eu faço um corte aqui, Marina? Você tem duas opções. Como a agulha, que é esse objetinho aqui, que é onde vai passando o vídeo e você vai vendo no preview, está em cima, eu utilizo do atalho Shift R. Eu recortei. Lembrando que todos os atalhos são manipuláveis, são alteráveis. Ou se não, se eu quiser fazer um corte mais orgânico, é só apertar a tecla X que o meu cursor vira uma tesoura e então eu posso cortar aonde eu quiser na hora que eu bem entender. E para voltar no cursor original, eu clico em S e aí, então, eu tenho o cursor para poder manipular normalmente. Depois de feito isso, os nossos cortes, delete para apagar o clipe que eu não quero e barra de espaço para dar play. Certo? Então, eu vou até o finalzinho aqui, mais ou menos. Shift R ou X, se você preferir. Seleciono o clipe daqui, delete para deletá-lo. Mas, ah Marina, você está com o vídeo entre 0,10 segundos e 0,14. Se eu colocar a partir do 0,0, não vai ter uma lacuna preta? Vai. E aí, como que eu faço para apagar isso? Simples. Você vai com o seu cursor nesse espaço, botão direito, Remove Space in All Tracks. Pronto. Removi. Aí, então, o nosso vídeo começa do 0,0 e vai até o tempo em que ele está habilitado. Vamos aplicar um efeito de Fade In e Fade Out? Fade In é do preto para a imagem. Fade Out é da imagem para o preto. Então, vamos em cima do nosso clipe e vamos aplicar este efeito. Botão direito, Add Effect, vamos em Fade, então Fade From Black, que é o fade do preto. E aí, então, vocês estão vendo que apareceu uma aba aqui dentro dos efeitos que está falando sobre Fade From Black? Isso é o quê? Você vai poder falar quanto tempo que esse fade vai durar. vai durar. Isso vai para todos os tipos de efeitos. Muitas vezes eles são manipulados até por keyframes, que é muito mais facilitado. Vamos pegar e ao invés de 1 minuto e 15 que vai durar esse fade, a gente vai pegar e vai falar para ele durar 8 milissegundos. Então, se eu voltar o meu vídeo, eu já tenho um fade in. Agora, o Fade Out. Como que eu vou fazer isso? Da mesma forma, botão direito do mouse, Add Effect, Fade, Fade To Black. E aí, então, apareceu embaixo o Fade To Black, só que ele está com 1 segundo e 15. Eu quero algo muito mais rápido. Então, 0.014. Então, se eu for aqui, já tem o meu fade out. Pô, mas se você reparar, é um efeito chroma key, né? Como que eu vou aplicar esse efeito chroma key? Primeiramente, a gente tem que fazer uma coisa primordial, que é a correção de cores da imagem. Se vocês repararem na imagem, ela está muito crua, ela está pouco viva. E aí, então, isso não fica bacana. É que está tendo uma pequena distorção aqui por causa do telepronter, mas essa cor não está tão viva. Então, a gente vai chegar, botão direito do mouse, ou se você preferir, você vai desse lado aqui e vai em Color Correction. Isso vale para qualquer tipo de efeito. E procura por Levels, Lift, Gamma, qualquer tipo. Eu, no caso, vou querer mexer com os meus Levels e com os meus brilhos, mas eu vou primeiro mexer com o brilho. Clico e arrasto para cá. E, então, apareceu Brightness. Se eu colocar mais para frente, a imagem fica estourada, vai ficar branco. Se eu colocar para trás, ela fica muito escura. Então, eu vou colocar um meio termo e depois eu vou pegar o meu Lift, Gamma e Ganho. Vou descendo aqui. Lembrando que, caso você queira retirar o efeito, é só clicar nessa latinha de lixo aqui do lado. e, então, eu vou mexer com a paleta de cores de quão mais viva eu vou querer que a imagem fique ou quão mais fraco ela fique. Como eu gosto de puxar um pouco para tons mais quentes, eu vou por um pouco do amarelo e vou tentar deixar ela o mais viva possível. No Lift, não muda muita coisa, mas, aí, então, a gente vai modificando. Ó, tá vendo? Se eu for um pouco mais para o rosa, o Van Damme fica mais rosa. Mas, se você está reparando que a imagem está forte, eu vou e aumento um pouco aqui. Bom, eu acho que está bom assim, é que não dá para ver direito no monitor, mas, vamos continuar. Feita a correção de cores, aí, então, a gente vai aplicar para o nosso efeito de Chroma Key. O efeito de Chroma Key é simples. Você pode chegar aqui numa barra de pesquisa rápida que a gente tem e digitar Chroma Key e, então, você tem todos esses. Color, Chroma Hold, MISC, que é do Chroma Key, mas você vai na manipulação Alpha. Manipulação Alpha, Chroma Key, clicou, arrastou, ou, se preferir, botão direito, Add Effect, Alpha Manipulation, Chroma Key. Entendeu? Eu prefiro deixar o meu Cadê Live em inglês, mas, se você quiser, você pode colocar em português, francês, russo, alemão, é a linguagem que você quiser, é a linguagem que você preferir. Tá? Enfim, aí, continuando, tá aqui o meu Chroma Key, e, então, tá vendo essa barra azul? É a cor do Chroma Key que ele tá dizendo. Eu vou pegar o meu conta-gotas e vou no tom de verde que eu quero. Reparou que o fundo ficou preto? E, aí, então, é quando eu posso aplicar o meu efeito de Chroma Key. Mas, antes de qualquer coisa, eu vou mexer na variança, porque, se você perceber, vai comer o Van Damme completamente. Então, eu mexo a minha variança pra mais, o Van Damme some. Se eu mexer a minha variança pra menos, fica mais verde e o Van Damme. Então, vamos ver um número acessível do qual tenha um bom equilíbrio. esse efeito aqui eu não vou precisar. Beleza. Só um minuto. Tá. Então, vamos ver aqui uma variança bacana, aceitável pro nosso Van Damme. Acho que assim tá bom. Ah, então, como que eu vou colocar a imagem de fundo, gente? no editor de vídeo, pra quem não entende, é basicamente o seguinte, eu mexo com camadas. Entendeu? Então, se eu colocar uma imagem na faixa aqui de cima, o que vai acontecer? O vídeo do Van Damme não vai aparecer. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a imagem que eu quero no Chroma Key embaixo, pra então o Van Damme aparecer por cima. Então, vamos fazer isso. Eu vou pegar essa imagem aqui que eu tenho e, como eu disse, se eu colocar em cima, o Van Damme fica escondido. Porém, se eu pegar essa minha imagem, desagrupar ela e jogar ela pra parte de cima e a minha imagem pra baixo, eu tenho o Van Damme com o cachorro atrás. Mas se você perceber, meu Chroma Key ainda não tá perfeito. O meu Van Damme tá sendo carregado comido, basicamente. Então, eu vou clicar na minha faixa de vídeo e vou diminuir ainda mais a variança dele. Como que eu vou fazer isso? Eu posso ir pelos números, que agora é mais certeza, e colocar, por exemplo, 70. Cliquei em Enter. Carrega, filho. Vou deixar assim por enquanto, mas vocês têm de entender que quando vocês forem fazer isso pra um cliente, tem que ser com muito cuidado, ainda tem efeitos de smooth pra poder ter um Chroma Key mais perfeito e por aí em diante. mas continuando. Vou apertar no X pra fazer um corte exato aqui, pra retirar o excesso dessa imagem. S pra selecionar e delete pra apagar a faixa em excesso. e aí então, eu agora, depois de feito tudo isso, vou simplesmente editar o meu áudio. Esse vídeo, eu peguei propositalmente com uma faixa de áudio muito baixa, da qual você não escuta nada. Mas, como eu não pedi pra colocar a assistência do som porque eu acho que não é necessário, eu vou simplesmente fazer o seguinte, botão direito, vou clicar, selecionar a faixa de áudio, botão direito, Add Effect, e aí então vou em Audio Correction e Volume por Keyframe. Ou seja, se eu quiser uma parte do vídeo mais baixa e outra mais alta, eu consigo fazer isso porque é 100% manipulável por Keyframes. Entendeu? Então, vamos lá. Tá 0 decibéis que é o igualitário. Se eu colocar em negativo, o volume diminui e se eu colocar em positivo, o volume aumenta. Então, vamos lá. Vou colocar aqui uns 8 decibéis. Ah, então meu áudio vai estar bem mais alto e audível, inclusive. Depois de tudo isso feito, eu quero colocar um texto animado, por assim dizer. Ele vindo da esquerda para a direita falando fim. Isso é um texto legal. Vou aqui na minha aba de produtos brutos, botão direito, Add Title Clip. E então, eu escrevo aqui fim, por exemplo. Posso pegar e manipular o meu texto. Manipular o tamanho dele e por aí em diante. No caso, o tamanho que eu quero dele é tamanho... Vamos lá. Vamos escraxar um pouquinho. Tamanho 93. E aí, então, eu vou centralizar o meu texto. Clicando aqui. Clico em OK. E está aqui. Fim. Vou colocar aqui na faixa de vídeo. e quando eu clicar aqui, aparecer o fim. Mas eu quero ele animado. Então, como que eu vou fazer? Botão direito, Add Effect. Então, eu vou em... Só um minuto. Distorsionando... Crop... Aqui. Crop Scale and Tilt. Entendeu? Então, vamos supor... Eu posso estar falando alguma coisa de errado, mas eu acho que não é isso. Ó. Botão direito, Add Effect. E... Vou para... Distorção. Vou em Transform. Lembrei. Eu vou selecionar o meu keyframe. Isso é um keyframe, no caso, para quem não sabe. E vou deixar ele num tamanho maior. Está aqui. porém, eu quero que ele comece da esquerda para a direita. Então, eu vou pegar, vou colocar aqui para fora do enquadramento e vou andar um pouquinho com a minha faixa, com a minha agulha. Andei um pouquinho, clico no mais, aí eu criei um outro keyframe. Então, eu vou aqui e arrasto para a minha direita. e aí, então, eu já tenho uma animação. Porém, eu não quero que ele fique aí. Eu estou fazendo isso para ele ter essa transição. Vir, bater e centralizar. Porque isso torna a animação muito mais suave. Depois disso, eu ando mais um pouquinho, clico no mais e aí, então, eu volto para o centro. Então, isso tudo que eu fiz, se eu voltar e apertar a barra de espaço, vocês reparam que ele fez esse efeito. Porém, eu estou achando que ele está muito devagar. Então, o que eu vou fazer? Esses keyframes, eles são manipuláveis, certo? Então, quanto mais eu aproximo, mais rápido o efeito é. Então, se eu aproximar eles dessa forma e diminuir o meu clipe indo aqui para a lateral e vindo fazendo assim, e adicionando um fade-out, só um minuto, e diminuindo a duração para, vamos lá, 0.12, eu tenho de resultado esse vídeo. E aí, então, acontece toda a transição. Pronto, gente, tem meu vídeo, está bonitinho, está lindo, maravilhoso. O que eu vou fazer agora? Eu vou renderizá-lo. A renderização é importante porque eu coloquei o meu vídeo em 1080p, 60 fps. Você pode configurar para 720p, para a resolução que você quiser. Toco em Render. Então, eu vou colocar no meu formato predileto que não há perda, que é o H.264. Eu vou deixar ele, a renderização dele, na área de trabalho para vocês conseguirem ver e Save. E depois, Render to File. E aí, eu vou ter a renderização do meu projeto. Resumindo tudo, logo após renderizar do meu projeto. No caso, como é um projeto bem pequeno, a renderização é mais rápida. Mas se for um projeto em 4K, a renderização é muito mais lenta. Eu vou e consigo ter o meu vídeo pronto, feito, lindo, maravilhoso e eu posso entregar para o meu cliente. Bom, eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, se manifestem. Alguma pergunta, gente? Oi, oi. Oi. Tudo bem? Tudo, você? Ótimo. É assim, eu tenho acho que duas perguntas. o pessoal do software livre, você falou, deu exemplo, Cadelaive, Cadelaive, se vocês que usam esses softwares livres, se vocês não têm uma visão um pouco romântica do business, porque quando a gente visita alguns estúdios, esses softwares eles nem são mencionados e assim, como que você vê essa entrada, se você enxerga essa entrada do software livres, softwares livres é até difícil falar, nesses estúdios com grandes produções e tudo mais e se você pretende voltar para softwares pagos, no caso Premiere, por exemplo. O que eu posso te explicar é o seguinte, na época que eu editava no Premiere, eu via que ele crachava demais e assim, era uma licença exorbitante por um programa que muitas vezes nem era muito estável, entendeu? Então eu estava lá editando muitas vezes o Premiere crachava e o meu projeto não era salvo. O Cadelaive, ele cracha, não vou mentir, ele cracha muitas vezes até, porém, quando eu vou reabrir ele, ele fala assim, ah, você está editando o projeto, você quer recuperá-lo? E aí ele vai lá e recupera para mim. No caso, o software livre não quer dizer que ele é gratuito, todo mundo tem essa ideia errada, de que, ah, é software livre, então é gratuito. Não. Um exemplo é o Blender, quem paga a conta do Blender é a Disney, por exemplo. Então, no caso do Cadelaive, a gente tem colaboradores que fazem doações mensais, semanais ou quesanais, para manter o software com sua continuidade e aprimoramentos. a questão de empresas que utilizam de softwares proprietários ou softwares pagos, como você disse, e entrar para o software livre, a migração vai ser complicada? Vai. Mas a questão é o seguinte, é tudo uma transição. Não adianta nada você chegar para alguém que se aprimorou, edita em não sei quantos anos no Premiere, e falar, toma aqui o Cadelaive e faz a mesma coisa que você fazia no Premiere aí. Não. Ele vai começar do zero. Ele vai engatinhar, começando a aprender a cortar, depois a animar e por aí em diante. Então, a migração para essas empresas é até que vai ser demorada, mas muitas vezes vem para benefício próprio. Eu falo, eu mais gastava do que ganhava dinheiro editando no Premiere, por exemplo. E eu estou falando zero. A licença da suíte Adobe completa, se não me engano, está variando entre 300 reais por mês. Eu não tenho 300 reais por mês. E eu faço uma doação de 15 dólares por mês para o pessoal do Cadelaive. E eu tenho tudo que eu preciso a hora que eu quiser, na hora que eu bem entender. E ainda eu posso enviar um feedback que eles me escutam. Respondi a sua pergunta? Tem alguém com dúvida aí? Boa noite. Boa noite. Eu reparei a sua insatisfação com a falta de conteúdo com relação a software livre. Sim. Certo? Como que fala? Qual que foi a sua maior barreira quando você entrou com esse choque? Minha maior barreira é quando eu entrei na comunidade de software livre. É isso? Como que fala? Você deparou com esse conteúdo de difícil acesso. Ah, sim. No caso, os conteúdos publicados assim, para as pessoas aprenderem software, edição, videografismo e software livre, ele, ou você tem ele em baixíssima qualidade ou você não tem. Por exemplo, eu precisava fazer um time lapse no Canelive. Eu precisei achar um tutorial turco para poder fazer um time lapse. Sendo que, quando eu vou para o Premiere para fazer um time lapse, existe uma diversidade enorme. O problema da comunidade do software livre, que foi o que eu disse anteriormente, é que ela é muito individualista. Então, se eu ensinar a pessoa a editar no Canelive, eu vou ficar sem trabalho, eu vou ficar sem dinheiro. É basicamente isso que o pessoal pensa. E aí, então, aí, então, ficou assim, cara, não, muitas vezes vale mais a pena você ter um colega e transmitir e pedir para ele fazer um trabalho que você não dá conta do que você agarrar tudo, ter uma bola de neve, manchar a sua carreira por não ter entregado os trabalhos no prazo. Entendeu? Então, assim, se você está querendo entrar no software livre, se você está querendo trabalhar com o software livre e por aí em diante, cara, compartilhe conhecimento. Porque quanto mais pessoas a gente tiver na comunidade do software livre fazendo determinados trabalhos que só você atualmente faz, maior é a gama, maior é a procura por esse trabalho e todo mundo fica feliz. A maior barreira foi o seguinte, eu chegar, pedir ajuda para quem eu conhecia que mexia com essa plataforma já tem bastante tempo e falar assim, ah, você vê esses vídeos aí e pronto. Não, cara, não é assim. Tem pessoas que têm dificuldade para aprender e que um vídeo não vai saciar a sede de conhecimento dela. Então, é legal você ter assessoria constante até você aprender e aí depois transmitir esse seu conhecimento adiante. Porque o conhecimento, quando não transmitido, ele morre com você. E é importante você transmitir. Entendeu? Essa foi a minha maior barreira na comunidade de software livre. A falta de transmissão de conhecimento. Mais alguma pergunta? Olá, boa noite. Boa noite. Eu cheguei aqui, já tinha começado a palestra. Você me recomenda algum software que possa fazer essa substituição da Switch Adobe em relação ao After Effects? Algum software livre? Cara, After Effects, eu ainda estou procurando. No caso da Switch Adobe, o que eu consegui foi para Premiere, o KD Live, para, como se fala, para Photoshop, o Gimp, e para o Illustrator, que é para vetores, eu consegui o Inkscape. Eu tenho uma tabela no meu celular, se não me engano, que pode até te ajudar nessa questão. Então, peraí. Para o After Effects, se não me engano, o que pode substituir é o Natron. 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 Vamos lá. Então, eu também vou começar a estudar ele, mas eu, antes de qualquer coisa, estou querendo me profissionalizar mais ainda no KD Live, e aí, então, depois existem outros softwares de edição que são parecidos com o Premiere. Um deles é o OpenShot, que é a minha próxima barreira a ser enfrentada. E aí, então, por exemplo, no Lightroom, você tem o Rout Therapy, o Premiere, você tem, como eu disse, KD Live, e por aí em diante, e tem também o Lightworks, o Dreamweaver, Bluefish, Corel Draw, Inkscape, 3D Max Blender, e em Microsoft Office, você tem o LibreOffice como substituição, e o AutoCAD, você tem o OpenSchedule. Entendeu? Então, você pode repetir para mim o do After, que você falou? Do After? Natron. Natron, valeu. De nada. Mais alguma pergunta, galera? Não? Então, tá, gente, essa foi a palestra, eu espero que vocês tenham gostado, e tenham uma excelente noite, uma excelente Capes Party. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, Obrigado.